Bem-vindos a mais um Chapéu do Presto. No programa de hoje eu trouxe DPGC, Vista Grossa, aqui do John Ridley com Stefano Raffaele. Nossa, que história interessante que me pegou uma baita de uma surpresa. Já queria comprar por causa desse departamento de Gotham. Ele já teve histórias bem interessantes, do Brubaker com o Greg Rucca, lá nos anos 2000. Isso foi republicado, tanto inicialmente naqueles formatos em capa cartonada dentro de uma série que era DC especial e depois já tem tantas capas duras. Eu não lembro se chegou a ter o Omnibus ou ficou nas capas duras, mas enfim. Foram 40 edições lançadas lá entre 2003, 2006, 2007, mais ou menos. Que ia contar as histórias, arcos de histórias, do departamento de Gotham. Gotham é aquela cidade corrupta, especialmente dentro da polícia, e que tem palhaços, assassinos, matando todo mundo, fazendo massacres todos os dias, e tem um cara vestido de morcego e várias crianças junto com ele que resolvem a situação. É uma cidade completamente maluca, completamente estranha. Como o departamento de polícia reage a essa situação. Especialmente um destacamento do departamento de polícia, um setor ou um grupo de pessoas que participa do departamento que não está dentro dessa, não faz parte dessa corrupção e tenta, inclusive, limpar a própria polícia. séria. Foi uma série muito boa, muito legal mesmo, e que acaba inspirando séries como Gotham City, que, obviamente, tem outro direcionamento, mas você encontra grande inspiração lá, você vê a própria Gotham inspirando outros filmes que foram lançados. Acho que um pouco do Batman do Nolan a gente encontra, a gente encontra também agora, no novo Batman, que é a ideia de desenvolver, de uma forma não caricata, o departamento, mesmo ele sendo, então, algumas questões sendo tão fortes como essa parte da corrupção. Bem, isso sempre foi um tema, foi tratado nas séries mensais e nessa série de Gotham. Nesse caso, em DPGC Vista Grossa, que é uma série que foi lançada em 2022, nos Estados Unidos, seis edições só, ela vai avançar um pouco nisso. Ela faz parte da cronologia do Batman, mas eu não estou lendo as mensais do Batman já faz bastante tempo. Ainda assim é possível entender, a única coisa que não é mais o comissário Gordon, quem está no lugar, é a Montoya. A Hannah Montoya também é outra personagem sensacional, porque ela é criada para aquele desenho animado, a Batman Animated Series de 92, e pouco a pouco ela vai sendo absorvida pelos quadrinhos. Ela ganha tanta importância no próprio Gotham City contra o Crime, que foi o nome dado aqui no Brasil inicialmente, dessa série do departamento de Gotham, quanto a transformação dela no questão, num super-herói, um herói questionador, sem poderes, mas extremamente investigativo. E foi uma série, uma passagem bem legal. A Montoya, aqui ela já está no departamento mais uma vez, e ela é a nova comissária. O grande desafio da comissária não é mais acabar com a corrupção dos policiais. Isso foi resolvido, de certa forma. Pelo menos, se existe corrupção, ela já não é mais intrinsecamente ligada às raízes do departamento. Mas o departamento ainda possui vários problemas. Bem, a Montoya, depois de promover a limpeza, ela acaba, e é uma coisa que pega bastante ela nessa revista, olha só um pouco da arte, é que a Renée Montoya foi uma policial, uma detetive, foi uma heroína, e agora num cargo, sempre uma mulher de ação, agora num cargo de comissária, ela tem uma missão mais política, diplomática. Ela vive um grande complexo, uma síndrome do impostor que ela não se sente preparada para tudo que ela está enfrentando. Ao não se sentir preparada a isso começar a pesar bastante na cabeça dela, ela começa a tomar decisões precipitadas, decisões que ela mesmo não tomaria. Bem, qual que é o cenário? Em DPGC, a gente vai pegar essa polícia com ela como comissária, ela é uma polícia que a população começa a acreditar que a polícia pode ajudar a Gotham City, e através de três recrutas, três novatos que saíram, acabaram de sair da academia, e eles vão se integrar à polícia. São esses três, bem, aqui acho que não, logo no começo, a gente tem uma imagem bem clara. É um negro, uma garota asiática e um garoto da Costa Rica, ou de Porto Rico, na verdade, Costa Rica não, de Porto Rico, ou seja, ele é um estadunidense, estadunidense porque é um estado dos Estados Unidos, mas não, mas sofre enorme preconceito porque ele é latino. essas três pessoas, junto com a Renée Montoya, vão desenvolver uma história, cada um vai passar por situações diferentes. A asiática, a Parque, ela vai para um bairro de Gotham, que é um bairro mais calmo, tem mais turista, mas ela se vê numa situação de um possível criminoso fugindo, um adolescente criminoso fugindo, e aí ela tem que te sacar a arma, mas ela não atira. Quando ela não atira, ela acaba se transformando numa heroína, porque o garoto, que era negro, ele só estava tentando pegar o celular para filmar. Se ela atirasse, ela matava o garoto. Bem, colocaram ela num posto de herói, e isso fez uma puta pressão na cabeça dela, porque, na realidade, ela não tirou a arma porque ela ficou com medo, ela travou. Isso é ruim, isso não pode acontecer também, não pode nem acontecer de atirar loucamente, mas também não pode travar numa situação de perigo. O Danny, que é o latino, ele sofre bullying no local que ele vai. Ele vai para um bairro mega perigoso, e que acontece tudo o que pode acontecer, lá de violência, de assassinato, tráfico e tal, mas ele sofre com os colegas. Os colegas praticam bullying até que isso vai ficando cada vez mais insuportável. Ele não tem apoio de ninguém. A corrigidoria não quer desenvolver nenhuma... não quer levar pra frente nenhuma... nenhuma denúncia, e aí ele vai ficando sozinho, cada vez mais sozinho. E o Elso, que é o garoto negro, ele sempre quis ser da... da polícia também, os três querem ser da polícia, mas ele é um agente da condicional. E ele quer acreditar nas pessoas, que as pessoas que estão em liberdade provisória, elas não vão entrar no crime, elas não vão... elas têm uma vida pela frente, e não vão querer voltar pra situação, pra prisão, mais uma vez. Só que dá problema. Nessa... em ele se doar completamente, ele, na verdade, não percebe que algumas pessoas... a sociedade não deixa essa reintegração. Existe, na ideia do aprisionamento, qualquer um, quando for preso, ele vai... ele precisa passar por um processo de readequação à sociedade. E essa liberdade provisória, as saídinhas que estão sendo discutidas mais uma vez agora, elas ajudam nessa reabilitação. mas a sociedade também tem que ajudar aí, ajudar a abraçar essas pessoas, a permitir que elas voltem. O que o Elso acaba tendo em contato é que as pessoas que ele tenta ajudar, elas não conseguem emprego, não conseguem trabalho, não conseguem dinheiro, e elas são forçadas a sobreviver, seja porque vive sozinho, seja porque tem uma família pra alimentar, e aí o crime, né, e toda a sociedade criminosa começa a se aproximar, mais uma vez, dessas pessoas. E aí, acontecem coisas das mais diversas. Esses três personagens, a gente vê a... a destruição do sonho pra essas três pessoas. É uma história bastante pesada. Ao mesmo tempo, como eu disse, tem a Montoya com essa síndrome do impostor, ela também é completamente assombrada pelo Duas Caras. Durante a série original lá de Gotham, a Montoya foi sequestrada pelo Duas Caras, sofreu tortura, tortura psicológica, e ela ainda guarda isso dentro de si. Ela ainda tem medo, ela ainda tem esses receios. Duas Caras aparece, ele, nesse momento, ele tá passando por esse processo, ele tá preso e tá passando por esse processo de reinserção na sociedade, fazendo trabalhos voluntários, voluntários não, né, trabalhos compulsórios. E aí existe, ela acha que o Duas Caras tá envolvido e impõe toda uma força policial pra tentar prender e pra tentar vigiar o Duas Caras quando o Duas Caras não é o problema nesse caso. O próprio Duas Caras fala Eu sou... eu sou uma pessoa quebrada e um dia provavelmente eu vou voltar a praticar crimes. Mas não é agora. Mas é só pra mostrar. Obviamente ele vai voltar porque ele é um vilão de quadrinhos. Então ele precisa ser trabalhado mais uma vez como vilão. Mas nesse momento não é ele o problema. E ele não ser o problema é que traz um problema pra própria Montoya, que tem que manter a imagem do departamento de polícia. Então essa junção de elementos é bastante interessante, bastante pesada. Vai mexer com exploração de imagem, xenofobia, violência psicológica, violência física, falta de apoio, companheirismo. A falta de companheirismo na realidade. Os protagonistas, todos os quatro protagonistas, eles se sentem sozinhos. Eles cada vez mais se sentem sozinhos nessa história. Foi, como eu disse mais uma vez, uma grande surpresa. Porque eu achei que ia ser uma história mais dramática e tal. Mas eu não esperava ver todo esse desenvolvimento narrativo que foi apresentado nessa edição. Enfim, esse foi o DPGC, Vista Grossa. A Vista Grossa já diz um pouco sobre o que cada um desses personagens passa. Como se é necessário fazer Vista Grossa para alguns erros e até crimes que a própria polícia coloca, faz, pratica, para que algo menos pior seja evitado. Isso está certo? Enfim, essa história tenta discutir um pouco isso. A arte está muito boa. Stefano Raffaele faz uma narrativa, todo um ritmo bem interessante. Mesmo com essa carga dramática, a gente tem uma leitura que vai crescendo muito de forma bem interessante. Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam o vídeo, assinem o canal. Quero saber de vocês. Se vocês leram, ficaram interessados em conhecer essa história ou não. Também, se vocês leram a história, lá o... A história Gotham City contra o Crimes. Eu consigo lembrar desse nome, que foi assim que eu conheci a série lá do Greg Hook. Assistiram? Lembro da Montanha nas animações da DC. Seja... Eu acho que ela aparece na Liga da Justiça também depois. Mas, principalmente, na série Batman Limited Series. A gente conversa nos comentários. Enquanto isso... Vem, sigam nas redes sociais. Arroba, pressa o lado de falar sobre filmes e séries. Tem o link da Amazon. Qualquer compra do link da Amazon me ajuda a comprar essas histórias um pouco diferentes. Trazer, apresentar para vocês um pouco dessas discussões. Inclusive, algumas vezes eu compro coisas bem ruins. E aí eu trago a advertência. Enfim. Comprei qualquer coisa pelo link da Amazon. Não precisa ser só revistas. É só clicar aqui no link que está aqui embaixo. E aí vocês vão ser... Pra Amazon vocês podem comprar qualquer coisa. Até transatlânticos. Se é que eles vendem isso. Enfim. Tem também o Fortaleza Quântica. Que é o podcast de audiêmicos. O meu a gente gosta sobre filmes, séries, quadrinhos. Faz entrevistas. Faz várias recomendações. Isso torna os episódios, de certa forma, temporais. São sugestões de leitura. Filmes, até jogos. Que a gente deixa lá. Quadrinhos. Livros. Que a gente deixa lá. Que vocês podem pegar a qualquer momento. Enfim, é isso. Vou ficando por aqui. Até mais. E bons quadrinhos. Tchau, tchau.